A 9 anos, Arison precisou fazer um transplante de rim. Ele tinha apenas 3 anos e para isso foi preciso atravessar o país de norte a sul. A mãe, Dona Josilda, deixou os outros 4 filhos em Belém do Pará e veio com Arison para Porto Alegre em busca de uma nova chance para o pequeno. As dificuldades foram um pouco amenizadas graças a pousada Solidariedade, que há cerca de 15 anos hospeda gratuitamente pessoas em pré e pós-transplante, com direito a acompanhamento de um cuidador. Se não fosse essa casa aqui, não teria como a gente estar fazendo o tratamento, porque a gente não tem como estar pagando hotel, então é bem especial aqui essa casa. São 9 anos e graças a Deus, todas as vezes que eu precisei, eles sempre estão de portas abertas. Com o Chaslin não foi diferente. Ele veio do Acre com a mãe para fazer o transplante de rim. Ele não precisou esperar muito tempo na fila e logo foi chamado. Quando eu vim foi um pouco difícil, né? Eu pensei várias vezes em voltar, né? Voltar para casa, que eu deixei esposa, deixei pai, deixei irmão, tudo lá, né? Veio só minha mãe, agora não. Hoje já é diferente, né? O pós já se torna diferente. Não é fácil você se deslocar da sua casa e vir até aqui sem conhecer nada. No momento delicado da vida, ninguém conhece ninguém e se torna depois a conhecer e passa a ser uma família, porque aqui a gente passou a ser uma família. É por casos como esses que a ONG Via Vida está com o projeto Adote um Leito, uma iniciativa da Via Prodoações e Transplantes que beneficia os pacientes transplantados e os familiares cuidadores. Um projeto que impacta e salva a vida de muitas pessoas. Nós mantemos a pousada e nós temos um custo mensal de R$ 2.500,00 cada leito. A hospedagem, o básico da alimentação e todo um serviço de apoio, né? Nós temos apoio psicológico, apoio pedagógico, temos oficinas. A empresa de massas Romena é uma das apoiadoras da causa. Há quatro meses ela adotou um dos leitos e contribui também com alimentos para manter a casa. Um gesto que serve de exemplo. É uma maneira da gente estar participando para amenizar esse sofrimento e também para incentivar ações de conscientização da importância de doação de órgãos, da importância de estar apoiando as pessoas que estão passando por isso. Quem quiser contribuir com a pousada Solidariedade pode fazer uma doação na conta do projeto ou entrar em contato pelo telefone 51-3333-4519. A prefeitura acredita que cerca de 70 a 80% dos moradores aqui de Ubirubá querem saber se essa história de túnel é lenda ou é verdade. Olha, eu acho que é verdade. Estranho, né? Nem sei o que falar, né? Pois é, é um mistério, né? Tem túnel sim, o que tem lá nós não sabemos, mas o que tem, tem. Acho que agora o pessoal está aprofundando mais. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, né? Não sei, não quero falar sobre isso. Como essa cidade é pequena, todo mundo fica, meu Deus, né? A minha cidade está sendo conhecida. As pessoas mais velhas sempre comentavam desse túnel, né? E daí eu tenho certeza que vocês falaram, eu acredito que tem, né? Meus avós também comentaram que antigamente tinha bastante vestígio sobre isso, né? É histórico, desde criança a gente ouve falar isso e eu acredito que tem, sim. A minha opinião acho que não é verdade. Gostaria de descobrir para desvendar logo esse mistério. É importante, é importante para a nossa cidade, para nós todos sabermos o que realmente existe. A história remete a uma lenda urbana que há décadas intriga a população da cidade. Conforme relatos, a cidade esconderia em seu subsolo uma rede de túneis usada como abrigo e rota de fuga para militares nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esta auxiliar de enfermagem trabalhou no Hospital Santelera, onde, segundo ela, possivelmente havia acesso ao túnel. Afinada, então, a dona Leide, que era a nossa chefe do hospital, dizia Ali vocês nunca descem lá para baixo, porque lá para baixo, antigamente, eles tinham um laboratório de análise. Eu acho, sim, esses que trabalhavam, que era dos... tipo assim, que eles faziam análise. Ali nós não tínhamos acesso, nós já não era proibidos a descer também. Há quem diga que só no pátio desta casa existem dois acessos para o túnel. Os donos são descendentes daquelas famílias e irredutíveis. Não permite a entrada, nem mesmo dos geólogos e arqueólogos, não permitiram a entrada naqueles imóveis. O dono não permite. Ele não me negou a existência desse bunker e os túneis. Mas ele não permite a entrada. Para tentar decifrar a verdade, dois professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foram chamados para realizar um teste com um georadar, um radar de penetração de solo. Nossa missão era justamente apontar alvos dentro da área que o Clóvis desconfiava, né, que existiam esses túneis. Então a gente foi lá, fez o levantamento e os alvos que a gente encontrou foram os que a gente passou para ele. Nós tivemos acesso ao resultado deste levantamento. Duas anomalias com geometria côncova foram encontradas. E aí nessa imagem o que a gente viu é que o solo tinha uma determinada característica, né, que era contínua até um determinado local. E aí num local específico tinha uma coisa diferente. Então essa coisa diferente a gente enxerga na imagem, né, na característica do sinal que é gerado nessa imagem. E aí ali a gente indicou como sendo um alvo para fazer a perfuração. Mas a gente, em nenhum momento, a gente consegue afirmar que existe um túnel lá em subsuperfície sem fazer a investigação direta. Investigação que foi realizada dia 1º de outubro. Equipes da Secretaria de Obras e do Corpo de Bombeiros abriram um buraco na rua Flores da Cui. O Bruno foi a única pessoa que entrou. Aqui a Magna Prefeitura, ela abriu esse buraco, nesse diâmetro mais ou menos onde dá para se perceber aqui que tem essa ondulação. E daí foi tirado um dos tubos, né, um tubo de diâmetro bem grande, em torno de 1,20m de diâmetro por uns 10cm de espessura. Aí essa tubulação, ela segue em direção ao lado oposto da cidade, no caso em direção ao antigo hospital. E para a parte de cima aqui também ela segue para esse lado aqui. No caso ela passaria por trás daquela caixa ali, ela passaria por trás e sobe para o centro da cidade. No dia que tu entrou aqui, tu caminhou por todo esse local? Caminhar, caminhar não caminhei, né, na verdade tive que ir engatinhando, né, assim, para ficar de pé não tem altura suficiente, né, mas para cruzar dá para ir engatinhando, né, dá para ir, deu para se locomover, eu estava com o equipamento de respiração autônoma, deu para mim me locomover, consegui voltar também, só eu não fui muito mais adiante, andei mais uns 4m em direção à parte do centro e depois a gente retornou. O Clóvis, que pesquisa a história da cidade, dá certeza que existem túneis. E mais, garante que eles foram usados por nazistas. Eu venho perseguindo esse mistério através de uma reportagem investigativa há mais de 4 anos. Eu ouvi inúmeras testemunhas oculares desses túneis. Todas pessoas sérias, idosas, sérias, idôneas. Daí eu estou confiando muito no depoimento dessas pessoas. Elas não têm nem por que mentir. E elas viveram aquela época da Segunda Guerra ali e com aquelas famílias envolvidas. No cemitério evangélico da cidade existem referências ao regime de Hitler. Nesta sepultura, Adolf, que morreu na Rússia, aparece com o uniforme da SS, a milícia militar de Hitler, responsável pelo extermínio de judeus. No mesmo cemitério esta outra, violada duas vezes. Aqui estaria sepultado o doutor Frederico Ernesto Brown. E até hoje há rumores que ele teria forjado a própria morte, fugindo de autoridades americanas, em razão de denúncias graves, de contrabano de dólares e até mesmo falsificação de dólares. O prefeito promete desvendar este mistério. O que nós tivemos agora são parcerias e 100 cursos para o município. O que nós queremos é desvendar. Nunca se viu movimentação de terra aqui em Ibirubá. O meu pai, que nasceu em 1912, ele sempre ficou em Ibirubá e era pessoa ligada à política. Então, ele teria me falado se tivesse um tipo de túnel aqui, né? Nunca me falou e eu nunca ouvi antes falar em túnel. O tempo instável e céu encoberto predominam nesta quarta-feira na maioria do Rio Grande do Sul. Grande parte das áreas deve ter o registro de chuva forte e isolada durante todo o dia. Porém, a instabilidade deve ser ainda maior nas regiões oeste, sul, centro e leste. A temperatura permanece amena e as máximas ficam por volta dos 25 graus. Porto Alegre continua com tempo instável. A temperatura fica entre 16 e 21 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima é de 15 e a máxima chega aos 26. No extremo sul, em Santa Vitória do Palmar, os termômetros marcam entre 13 e 17 graus. O rendimento médio do 1% mais rico da população brasileira é 33,8 vezes o rendimento dos 50% mais pobres. Estes e outros dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice de Gini do rendimento mensal domiciliar per capita, medida de desigualdade de renda numa escala de 0 a 1, em que quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade, subiu de 0,538 em 2017 para 0,545 em 2018. Isso significa que a concentração de renda é a maior já registrada desde o começo da série histórica em 2012. No país, considerando todas as fontes de renda, o rendimento mensal aumentou de R$ 2.107,00 em 2017 para R$ 2.166,00 em 2018. No Rio Grande do Sul, este valor variou de R$ 2.446,00 em 2017 para R$ 2.441,00 em 2018, perda de 0,2%. No entanto, a análise do período completo, entre 2012 e 2018, os gaúchos tiveram ganho de 2,6% na renda obtida com o trabalho. No estado, o Gini foi de 0,462.